Senhoras e senhores de todo este Brasil e do mundo, estamos aqui falando diretamente das nossas queridas transmissões ao vivo da Twitch e com todo esse chat aí lindo que tá acompanhando. Se você tá acompanhando também no YouTube, meu grande obrigado e tá acompanhando aqui os melhores gameplays e gameplays diferenciados. Mas hoje temos campeonato e temos dois melhores elfos deste planeta brigando por uma laguinha pela sobrevivência na temporada, décima primeira temporada, as finais aí da W3 Champions. E teremos Kipper do lado do Lalite contra Fog, vindo de Potem-M, Potem-M clássica, Potem-Mass Huntries, o Lalite vai tentar fazer alguma coisa diferenciada aqui. Vai ter coisa diferente nas mãos do nosso grandioso Lalite. Eu sempre cito que o Lalite é um cara que gosta de fazer alguma coisa diferente pra surpreender os jogadores. Às vezes é uma rota, às vezes é uma estratégia, às vezes é um herói diferente do que a gente tá acostumado. Vamos ver que ele vai tramar aí com Kipper contra Potem-M. Ele já deve estar esperando que pode ser Potem-M. O Fog sempre joga de Potem-Mass Huntries, muitas vezes indo T2. Virem membro do canal do Forks no YouTube, eu ainda tenho que gravar o vídeo. Ainda tenho que gravar o vídeo pra anunciar que isso tem. Eu tô me enrolando há muito tempo. Mas, por sorte, todos os vídeos do canal do YouTube estão indo muito bem. Eu sou muito grato a todo mundo por conta dessa moral que vocês dão aí pro canal do YouTube, guys. Tô começando a tocar 100% aí o conteúdo de Warcraft 3 como streamer. E tô me divertindo. Tô me divertindo muito fazendo lives de Warcraft 3 aí pra todos vocês. Também de outros jogos de estratégia, né? Não é só de Warcraft 3 que a gente vive. Mas nossa paixão é muito Warcraft 3, mesmo assim. O Lallite já encontrou a Ancient of War ali do outro lado. Provavelmente a Ancient of War... Para levantar as primeiras Hunters, ele não conseguiu destruir a Ancient. Ali, mas conseguiu deixar ela bem machucada. O Lallite tá terminando aquele campo. Tentando pegar esse level 2. Será que ele consegue? Ele deu o maior rolê. E vai tentar destruir a Ancient. O Lallite tá puxando muitas Hunters pra tentar segurar e não deixar essa Ancient of War cair. Cara, com dois brócolis, quase que a Ancient of War caiu, velho. A Sociedade Secreta dos Membros do YouTube... Posso... Vou chamar assim daqui a pouco, velho. A Taverna dos inscritos do YouTube. 4 minutos faltando lá pra inscrição do Campeonato Semanal da Back to War Crash, galera. As Forças estão em ataque. Tá? Então... Tamo aí. Vou deixar o link no chat pra algum brasileiro que queira jogar o Campeonato Semanal. Vale pontos para o ranking brasileiro. E eu vou acompanhar o máximo de brasileiros que eu conseguir. A Taverna dos inscritos do YouTube. O Lallite chegando no T2. Vai ser Keeper Panda? Vai ser Expansão desse lado. Expansão dos dois lados na grande realidade. E Lallite já tem a vantagem de estar na Tier 2. Com isso ele tá indo Mass Archer. Com upgrade de alcance pras arqueirinhas. Pega o level 3. Vai ser o que? Em Tangle 2 ou Arvorezinhas 2. Nessa matchup eu desconfio que ir Arvore 2 pode ser bom. Do Lallite. Mas ele vai em Tangle pra fazer pick-off nesse momento aqui agora. Dispel. Sacrifica uma Wisp pra conseguir salvar aquela Huntress. Mas essa daí acho que foi de base. Floyd tá esperando segurando o ponto de habilidade justamente pra esse tipo de momento. Pro momento que ele poderia matar Huntress e mais Huntress com a ajuda dessa spell evoluída. Sacrificou mais uma Wisp. Mas não vai conseguir manter. Sacrificou mais uma Wisp. E se ele der em Tangle de volta ele vai... Nossa, ele perdeu muita Wisp. Perdeu muita Wisp. Cara, foram... Umas seis, sete Wisp. Sacrificadas só pra lidar com o Tangle 2 Lallite. Os forças do jogador estão sob ataca. Vamos verificar até pra avisar a galera. Se o check-in vai prolongar por conta aí da transmissão ou se o campeonato já vai começar. Pra galera do chat que se inscreveu no campeonato semanal. Eu vou atualizando vocês. Mas aparentemente... Um jogador de esforço está aqui. Aparentemente... Aparentemente... Ainda estão abertas as inscrições. Dark Ranger, segundo herói. Dark Ranger, farmacomã, beleza. Olha a quantia de esqueleto que tá aqui. Pegou o Claws of Attack mais nove. E foi de Seper pra cima da base. Lá vem, lá vem, lá vem o Seper. Ele quer explodir com tudo. Tem muita unidade uma pertinho da outra. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir acertar aquela explosão marota? Conseguiu. Será que vai conseguir derrubar a tempo? Tem muita unidade tentando derrubar por ali. Teleporte aqui no meio. Vai tentando manter as coisas sob controle. Fog vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Nesta expansão. E o Lowlight sai vazado de teleporte. Costou um pouco caro. Lowlight, por conta aí das várias unidades que o Lowlight perdeu. O próprio cameraman tava mostrando aí os corpos no chão. Lowlight perdeu muita arqueira, cara. Deu muita arqueira. Ai, ai. Será que vale a pena? Só que veremos. Esse equipe está de volta fumando. Com muitos Entangles. Mais e mais pontinhos estão aparecendo por aqui. Não sei se são Wisps. São mais e mais Wisps pra neutralizar o Keeper. Mano, o Fog vai continuar queimando o Wisp adoidado. Cuidado Pra conseguir lidar contra Este Keeper. Os melhores corpos estão sob ataca. Level 2 Pra essa Dark Ranger. Dark Ranger Tirando mana. Olha o sustento que ela consegue ter, mas mesmo assim, não tanca uma poteme forte dessas aí, não. Não tanca uma poteme forte dessas aí, não. Não tanca uma poteme forte dessas aí, não. Neste exato momento... Eles estão processando os... As inscrições de última hora do campeonato da Back to Work Crash. O Neil está narrando... E tá fazendo os processos ali do campeonato ao mesmo tempo, velho. tá com duas orbes já, que isso? Que isso? Eu não ouvi isso acontecendo. Duas orbes já na mão aí do jogador coreano. Pega level quatro, foggy tá numa situação muito cruel agora. Ele já vai recuando. Enquanto tudo isso acontecer, ele tava abrindo expansão lá na parte de baixo, o Alight retoma o controle. Tá numa situação muito boa. Duas orbes de veneno. Quarenta e oito de supply. Uma situação muito boa. Muito boa mesmo. Para o jogador coreano. Três heróis contra um. Nossa, poção de cura ainda. O keeper toma a Foxfire, ele vai lá e vem. Já dá aquela curadinha. Pode comprar Scrawl. Comprar um, compra dois. Scrawl teleporte. Scrawl por amplo. O Alight já está chegando nos ursos. Só puxou um por enquanto, mas não tá fazendo o segundo upgrade ainda. Ele puxou o o druida pra ter rejuvenation por enquanto e o roar pra aumentar o dano todo mundo ao redor. Mas ele já tá indo pro upgrade de ele já tá indo pro upgrade de dos ursos. para forçar essa matchup por aqui. Ele sacrificou aquela arqueirinha para comprar o sapper. Tem teleporte. Talvez ele force o teleporte. vai ser, resta bem, se vai ser avançado ou recuado? Avançado. Fog só quer ganhar tempo. Só ganhar tempo por aqui. E já temos o grid. Já temos a tabela do aqui. Enquanto a galera tá farmando por aqui. Happy quem os brasileiros vão pegar. Argus contra Fluxfinger. Quem mais? 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 Temos BR. Jonathan contra Mr. Renner. Ele sempre pega esse cara aqui, velho. Sura contra Aspect. Sura contra Aspect. Sura contra Zeca. Tava rolando fight. Tava rolando a brincadeira por aqui. Quem acabou forçando o CP foi o Fog. Não quis brigar, mas ele perdeu muita arqueira, cara. Na real, quem perdeu muita arqueira foi o Lolite. Porque o urso continuou vivo por ali. Ah, tá bom. Triple orb. Três orbs por aqui. Esse combo de três heróis funciona de uma maneira legal no 4v4. medalhão da coragem. 5 de força e 5 de inteligência. Passa para o Keeper. As forças do jogador estão sob ataca. Muito tesão por campeonato não, velho. Ele já falou algumas vezes na live. Ele gosta de competir, às vezes, para fazer desafio, para vencer, às vezes, de vez em quando, vencer alguns dos melhores. Eita, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O Clean Feed simplesmente acabou, velho. Vamos para Back to Warcraft. Ai, velho. Estou tomando ad por aqui, velho. Calma aí, guys. Já voltamos. Perdão aí, mas o Clean Feed simplesmente acabou. O Clean Feed morreu. O Clean Feed morreu. Agora tu vê que a gente sofre? Não, tudo bem, velho. Eu voltei com o Fog mandando o GG, velho. Voltei com o Fog mandando o GG, mano. Mas deixa eu ver a situação. Provavelmente eu já tinha chego em Ursos. Agora eu quero ver o que foi que aconteceu aqui, velho. Provavelmente já tinha chego em Ursos. Já estava em Triple Orb. Ele estava farmando esses campos. Estava rolando um cumpo de testação em cima da expansão. Ele teleportou aqui no meio. Focus Fire para cima da Potem-M. Potem-M tem que forçar teleporte. Ok. Mas essa aqui foi a... Não, essa aqui foi uma briga... Foi a briga que ele conseguiu forçar ainda. Estava forçando briga de TP. Acho que foi mais ou menos aqui que caiu. Vamos lá. Você podia organizar um campeonato com seus inscritos. Já existe isso. Se chama Rei da Mesa. Não é dos inscritos, né? Mas é para o cenário brasileiro. Rei da Mesa, de vez em quando, acontece. Eu sempre estou divulgando aí no Discord. Em outros lugares, quando está rolando. Agora chegou um momento em que o Ursos simplesmente arrebatam. Simplesmente arrebatam com as Huntress. E agora que ele está com o Triple Orb, é só atacar, correr, atacar, correr. E o Fog já não tem mais muito como sobreviver nesse tipo de situação por aqui, não, velho. Os Ursos simplesmente descascam. Olha como eles aguentam o pancado por aqui. O Fog mandou GG a partir daí. Então foi isso. Foi isso que aconteceu. Perdão aí pelos problemas. Mas está fora do meu controle. Foi aí queda do próprio King Feed. Consegui ainda ver o que aconteceu nos minutos finais. Agora eu vou simplesmente ir rapidão para as partidas que vão acontecer ao vivo do campeonato da Back to War Crash. Porque o campeonato já sorteou a tabela e eu quero começar a acompanhar os jogos dos brasileiros desde já. Então, muito obrigado a galera que acompanhou as partidas aí da W3 Champions de hoje. Vai voltar amanhã, mas agora tem outro campeonato que eu já vou meter bala. Que é o campeonato da Back to War Crash. Vamos acompanhar os BRs aí jogando.